Fala aí meus queridos, minhas queridas, beleza? Eu sou o Zouber e venho com mais um vídeo aí de Night Agente Esse game aqui que tá me prendendo bastante, eu tô jogando ele e tô curtindo cada momento desse game aqui No vídeo anterior aí eu mostrei um pouquinho da gameplay, né? Pra aquela galera que não conhecia o game tá conhecendo e agora eu vou mostrar um pouquinho aí do PVP, tá bom? Então antes de mais nada velho, já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal e seja muito bem-vindo, tá bom? Vamos que vamos então lá pra ProPVP, Coop, Arena Beleza, então estamos aqui na Arena, você vai ter aí 5 tickets diários pra tá participando na Arena, tá? Você vai levar 3 personagens seu, na sua escolha e vai enfrentar, claro, obviamente, 3 personagens de um player que deixou aí na defesa, tá bom? Como eu já usei aí, já usei os meus tickets, né? No dia de hoje eu posso tá comprando aí com diamantes, tá? Então eu vou comprar aqui 30 diamantes, 1 ticket, vou comprar mais um Conforme você vai comprando mais, vai ficando mais caro os tickets, tá? Agora já é 40 diamantes, então vamos comprar aqui, comprar 2 tickets mesmo Vamos que vamos então enfrentar Claro, sempre escolhe aí galera, um pessoal do seu nível ou inferior, né? Vocês não vão pegar aí um cara com um poder muito maior que vocês, porque vocês vão tomar fumo, né? Então vamos lá então, eu vou escolher qualquer um aqui É, qualquer um entre aspas, né? Esse aqui tá mais ou menos no meu nível Tá? Então aqui eu posso tá trocando aqui Qual personagem eu quiser E start, vamos lá? O interessante aqui é vocês deixarem Eles darem todos os combos, né? Possíveis E você vai lá E começa A usar todos os seus combos Então aqui eu ganhei, né? Quase fui pra vala aí Ganhei Essa batalha é show de bola Então o negócio é você, hein? Se esquivar, né? Deixar eles usarem todas as skills Aí depois você já emenda aí com todas as suas Com os seus combos, né? Então vamos escolher outro adversário aqui Esses adversários aqui já tão meio difícil pra mim Vamos dar um upgrade aqui Vamos dar um upgrade aqui no meus personagens rapidão Só pra gente não perder, né? A gente Vou upar ela aqui Vamos upar 38, 39 Vamos dar um upgrade aqui nas skills rapidex Nela aqui Ela que tá fraca, né? Ela tá nível 19 ainda, coitada Vamos upar ela aqui, pelo amor de Deus Aí sim, ó Já upa as skills também agora Então vamos pro PVP combo Bolado, né? Bravíssimo Aqui Cop Vai lá, arena E a GG Agora sim a gente pode enfrentar alguém aí Mais forte, né? Vamos enfrentar esse aqui Eu acho que eu vou tomar refumo aqui, hein? Mas beleza Vamos enfrentar ele Esse cara aqui é mais forte que eu E eu já tô Já meio que tomei fumo mesmo, né? Será que eu ganhei? Eu ganhei ainda Caraca, velho Eu pensei que eu ia perder aqui, hein? Muito boa Muito bom Muito bom, cara Então essa é a arena, né? Do Night Agente Bem legal Divertido, né? Porque você interage aí com os seus Outros personagens Você pode trocar Qualquer momento aí na batalha De personagem E é isso aí Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo aí Compartilha com os seus amigos E não esquece de deixar o like aí Tá bom? Valeu Até o próximo vídeo E fui!